Um caso muito macabro. Uma situação ocorrida na cidade de Itaú, no Rio Grande do Norte, mexeu com a população da cidade, que decidiu sair de casa para fazerem protestos por justiça e por resposta sobre o caso. Maria de Fátima, conhecida como mocinha na localidade, desapareceu misteriosamente. Só que um áudio veio à tona nos últimos dias. Um homem que descrevia os momentos em que realizou o crime em um ritual com esta mulher. Lembra que uma vez eu disse a você que eu prefiro falar dos meus defeitos do que minhas qualidades? Eu nunca menti sobre o que eu faço, entendeu? Eu sou arrogante, não nego isso, certo? Na hora da raiva, eu sou capaz de tudo, de tudo, até de matar se fosse preciso. Entendeu? Eu não nego o que eu faço. Eu nunca quis ser santo. Nunca quis ser santo. Nunca banquei de santo. Todos nós temos, Leymar, o nosso lado positivo e o nosso lado negativo. Você é filho de Emanjá como eu. É porque você não descobriu ainda o seu lado negativo. E eu precisava de um crânio, de uma mulher morena, para me fundar, fazer o fundamento desse egum. E a única bêba que eu encontrei na rua foi ela. Consegui trazer ela aqui para debaixo do pé de manga, pedra de calçamento, esmagando em cima do coração. Deu certo. Eu sei onde é que ela está enterrada. Entendeu? Mas eu não posso lhe dizer. Esperei cinco dias para o corpo entrar em decomposição e conseguir pegar o crânio. E eu posso dominar esse egum. No caso, o egum dela é um fundamento antigo. Não teve aquele caso de Lázaro, que estava no meio do mundo, fugido? Tem pessoas que entram dentro do cemitério, arranca alguma parte daquele morro, de preferência o crânio, e faz um assentamento para que aquele egum, daquela pessoa que morreu, faça o que você quer. E mocinha era um peixe que estava dando bola. Entendeu? Eu nunca contei isso a ninguém. Estou contando isso a você. De momento foi estranho, porque ela estava debaixo, mas eu consegui, com aquela pedra de paparabipo, fundar até o coração dela. Estou falando sério, eu não estou brincando não. Não tinha para que também eu estar dizendo isso a você. Estou falando sério. A polícia civil prendeu o homem, de 31 anos, suspeito de homicídio e ocultação, além de vilipêndio de cadáver. A prisão foi efetuada na casa da mãe do suspeito, no bairro Nazaré, na zona oeste de Natal. O avanço das investigações ocorreu após uma tentativa de suicídio do homem no dia 8 de outubro de 2024, que levou a novos depoimentos ligando ao crime.